Música 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 O nosso trabalho é um alho de Deus Parijitas, parijitas, parijitas Muita para a gente que teremos A gente que não tem que viver a vida Jesus, que a gente não tem que viver a vida Também, permanentes, vai no nome A gente não tem que viver A gente não tem que viver A gente não tem que viver Para a gente que não tem que viver Parijitas Muita para sangue Teve alegres Cargando Zona Zona Jove Dizes Operacional A gente não tem que viver 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 nar Eu fico mais sério, meu irmão! Aí, sabe que chico e pareja quita! Escute aqui, tudo mais caigo! Óscar, William, Wilber, Miki, Guilherme, Guilherme, Ricardo, Pascual, Viviana, Norma! Guasama, guasama, Salakichamakamastama! Guasama, guasama, Salakichamakamastama! Quasimur, megoni, Salakichai malhadrasama! Quasimur, megoni, Salakichai malhadrasama! A aí na tatake, riubui, just Viviana, dann trans tranqu 97. Mucho carinho! Eso, eso! Robert, maite, para queita aqui, maite, Claudina! Aisaii camui, aisai camui! Kambies Luis, maizaharimichei para queita aqui! A CIDADE NO BRASIL